Música Tem ganchinho, hein! Opa! Já faz muito tempo, velhote. A torre olha pra você e vê um deus Eu vejo uma síndrome Assassino Traidor Eu sei porque deixei a floresta infinita O que vi Uma linha foi traçada neste sistema De um lado, luz Do outro, traque De que lado você está? Osíris vs Rasputin